Bom dia pra você Dirceu, bom dia para os telespectadores da TV Nova Web, também na rádio Vida Nova FM, manhã de sexta-feira e nós estamos aqui na quinta companhia da Polícia Militar, vamos conversar com o primeiro tenente Fernandes, que vai trazer um resumo das principais ocorrências aí das últimas horas e também durante toda a semana de parte da quinta companhia. Primeiramente, tenente Fernandes, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que estão acompanhando. Então, estamos aqui mais uma vez fazendo um resumo da nossa semana aí no município de Canarana e infelizmente pontuando novamente aí com relação a essa percentagem grande de ocorrências de acidentes de trânsito. Dentre as 14 ocorrências que nós registramos essa semana, 8 são de acidentes de trânsito. As outras são extravi de documento, ameaça, nada de relevância, algo comum do nosso dia a dia. Mas aí, venho novamente aí frisar aí a todos os moradores de Canarana, né? Para que nós tenhamos aí mais educação e cuidado no trânsito, né? Bastante cuidado com relação à sinalização, respeitar a sinalização e principalmente se dirigir, não beba. Porque apesar de causar às vezes só danos materiais, pode ceifar vidas, né? E sem contar que a multa é alta e é crime de trânsito, né? Vai responder também. Então, peço a todos aí uma consciência com relação a isso, né? Que é algo que está bem contundente aí com fatos acontecidos no nosso município, né? Temos que melhorar aí essa situação do trânsito aí, os condutores têm que ter mais consciência. E aproveitar também para falar, né? Que nós tivemos aí no domingo passado, né? Um evento lá no Garapu, né? Uma festa regional lá da localidade, né? A Polícia Militar esteve presente lá, né? Fazendo policiamento, né? E esse domingo nós teremos lá no Culuene também, né? A guarnição vai estar lá também fazendo policiamento no evento, né? A Polícia Militar, né? Aqui em Canarana está sempre pronta aí a colaborar com a comunidade, né? Proporcionando a melhor segurança para todos, né? O Tenente Fernandes, ainda com relação aos acidentes de trânsito aqui em Canarana, pelos registros, muitos deles é por causa da bebida alcoólica? Então, dentre esses oito registros aí, né? Pelo menos aí metade tem indícios da pessoa ter ingerido bebida alcoólica, né? Muitas das vezes nós não temos o equipamento que é o etilômetro, que é a fere, né? Mas nós podemos fazer um relato, né? Num documento oficial, o qual a gente colocamos característica que o cidadão possa estar, né? Em situação de embriaguez e posteriormente encaminhar da Polícia Civil para passar por exames médicos, né? É, no centro da cidade o semáforo ainda não voltou ao seu funcionamento normal, tendo em vista um choque mecânico, mas a polícia também está apurando esses detalhes e os setores aí para um breve espaço de tempo, então aí a sinalização naquele local estar em perfeitas condições. Sim, infelizmente aí, né? Nós tivemos dois acidentes um próximo ao outro, né? Em dois sinaleiros ali na região central, né? Inclusive um deles, o cidadão que veio a colidir, né? Procurou a Polícia Militar no dia do fato, né? Se explicou, falou que houve um problema mecânico em seu veículo, né? Registrou um boletim de ocorrência, a princípio nos informou que procurou a Prefeitura que ia arcar com as despesas do sinaleiro com o qual ele havia colidido. Já no outro caso, né? Foi registrado um boletim de ocorrência, foram captadas algumas imagens ali que pegou o veículo, né? Esse boletim foi encaminhado com essas imagens para a Polícia Civil para que eles possam estar investigando e apurando, né? Quem é esse condutor para ser responsabilizado. Ultimamente, o Tenente, tem visualizado e também muitas pessoas falando também aí que chega o final de semana e perturbação do sossego alheio, ou seja, o som automotivo. Então, né, foi, nós, pelo menos aqui, há pouco tempo que eu estou no município, eu notei que aqui tem um alto índice de veículos com som, né, bem exagerados, né? Então, assim, é algo também que nós recebemos muitas reclamações, né? Porque os jovens, né, eles não sabem divertir sem perturbar o terceiro, né? Então, assim, nós procuramos entender que o jovem tem que divertir, mas ele também tem que ter um bom senso com relação ao local, né, e o volume que ele tem aqui, estiver utilizando o som, né? Reforçar aí que, no caso de veículos em via pública, onde o som estiver perturbando, não precisa haver uma pessoa para denunciar. O policial militar, né, ele pode, ele mesmo, autuar e fazer a apreensão do som, né, em via pública. Então, não precisa haver essa questão da denúncia, né, de um terceiro para poder ser realizada a apreensão do som. Final de semana chegando, então, a sua mensagem, então, a todos os munícipes. Então, venho, né, desejar a todos um ótimo final de semana, que todos tenham, né, bastante consciência, né, divirtam, relaxam, porque trabalhou a semana inteira, mas bem consciente, né, se dirigir, não beba, né, e se beber, não dirija, vamos ter mais atenção e andar com tranquilidade no nosso trânsito para ver se nós conseguimos diminuir esses índices de acidentes no nosso município.